Eu quase nunca jogo com um exército canadense, já que é raro uso após que tem um exército canadense. Com inimigos à frente. Já explosões lá em cima. Os inimigos já estão tentando pegar o nosso checkpoint, então vamos tentar agressivar aqui. Já que a gente tem que defender. Nossa, tem inimigo lá. Peguei esse cara. Tem mais. Eu acho que tem um cara atrás da pedra. A ação já está intensa aqui. Tem inimigo aqui. Tem um cara dentro? Um cara escondido no mato. Que tipo de tática é essa? Eu gosto muito dessa C7. Que é basicamente a M16 canadense. Só que ela tem um modo automático. E a M16 americana é só o Burst. E o Semi obviamente. Tá, tem inimigo atrás da gente. Peguei esse cara. Tem que sair correndo. Tchau, eu morro. Parem de morrer Parem de morrer Ta, o cara morreu aqui Peguei esse cara Vamo ficar nesse bunker Hihih Trê de a gente O cara se meteu na minha frente Ainda bem que eu iluminei eles Eu não sei o que é isso. Não foi cuidado. Obrigado. Obrigado, Bush. Deixa eu tentar ver por aqui Jogar Smokes Jogar Granadas Ai Não sei como eu tô vivo ainda Mas joguei uma granada Que eu tô mentindo Caraca, que intensidade Ô, louco, olha isso Cadê esse cara? Vou devagar Ah, se ele Pegar aqui Peguei ele Peguei também Que isso? Eu peguei esse cara que tava deitado ainda E eu da direita Nossa Nossa, cês tão Literalmente Moendo a gente Os caras perto Tá, tem um russo aqui atrás dessas pedras Eu vejo ele por aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Vou ficar camuflado aqui Ué, cadê esse cara? Olha lá Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar Peguei esse cara A mais aqui, será? Deixa eu ver Tranquilo Não sei se esse cara Que eu tirei antes Aqui atrás Tava vivo Tá bem tenso Tá bem tenso isso Estão atirando Aqui em cima Ó, o cara agachado aqui Peguei Que bizarro O cara é igual a minhoca A famosa minhoca tática Ai Tô vivo Vou pegar mais os esmocos aqui E umas granadas Ai, ai, ai Explosões Tem um cara agachado Ele tá moroto? Acho que tá Tá muito intenso Tá muito bom Estou a um fio de morrera É a ação Coitado Fica camuflado aqui Estão atirando nele Ah, é um Tigre ali Vou montar nessas pedras Ai, ai, ai É um sniper É um sniper Deixa eu tentar ver por aqui Nossa, tem muito inimigo vindo aqui Prende esse bunker Quando o cara tá atirando? Ah, lá atrás Bom, acho que eu peguei esse cara Tá tranquilo Tá mais vindo, eu acho Eu peguei esse cara Eu peguei esse cara Esse também Eu peguei dois caras aqui Do lado esquerdo Oh, meu Deus Um inimigo está em frente de nós? Ah, no norte No, no lado esquerdo Deixa eu jogar mais um smoke aqui Espera, meu irmão Isso é o que eu digo Eu não consigo ver No lado esquerdo Ok, se você está morto Eu preciso de você Spanar na Hav Para que você possa Passem no C8 Se você Se você Passem no C8 Deixa eu Vou pegar esse cara aqui Ah, tem um cara No norte Oeste Cuidado Vem cá, men No norte Oeste É, aqui Passem no seu tempo Não me engane se você não me salvar Ah, onde está? Ah, FTO Eu preciso Porque você tem um monte de Puxa em frente O meu Puxa em frente Vamos esconder Nessas O cara está por aqui Puxa em frente Puxa em frente Então, não se spain Não se spain Ah, vamos Puxa em frente O E6 Ou o E6 O E6 O que está no norte Ok, não se move Esse cara está por aqui Eu acho Vamos avançando Vamos avançando Vamos avançando Vamos avançando Está bem tático Opa Pegamos ele A granada Mas está safe O inimigo está Gastando todos os tickets dele Tentando avançar Vou pegar uma caixa de munição aqui Melhor minha ammo bag Puxa em frente Ó Tem uma logística Sim Fora uma Já работaram Sim Ok, pronto Tem um Estranho Ai 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 Que intensidade Ai 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 Nossa E ganhamos Linda vitória 13 kills E 14 incapacitados Maravilha